No capítulo anterior, o doutor M. Delúcio descobre que a Cabocla Jupira está grávida. Pela última vez, Cabocla Jupira, quem que é o pai dessa criança? Eu não sei, doutor, mas eu tô com a desconfiança. Que é ele, o Boto. Que? O Richelli? É mesmo? Ô, gente, você parou da Bruna e eu não fiz nada. Olha só, que danada, que mau caralho que César viveu, hein? Reúna suas bases. Cabocla Jupira, você pode ficar tranquilo que eu não vou dizer pra ninguém que você tá grávida, nem que você não tenha a menor ideia quem é o pai de seu filho. Cabocla Jupira, mais uma vítima da violência contra a mulher? Mas isso não pode ficar assim não, gente? Vamos comigo agora mesmo na delegacia da mulher? Mais uma obra da administração de Nonata Raimunda. Vamos lá. Padre Argel, toque rápido pra delegacia da mulher. Cabocla Jupira foi estuprada. Entre, entre, isso, entre. Ah! Eita! Mas esse homem que fez isso, devia estar perigo. Toque, Padre Argel, toque! Isso! Venha! Isso! Venha! 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 Eu não sabia que o delegado Vanhoé era a delegada da mulher. Acontece, Padre Argel, que a prefeita não dá dinheiro pra duas delegacias, né? Só tem eu, né? Vamos lá. Qual foi o problema? Acabou com a Jupira. Foi estuprada. Estrupada, a senhora quer dizer, né? Mas é o que eu disse, delegada. Estuprada. Estrupada. A vítima já deu queixa? Mas que vítima? Ela? Não, o homem que estrupou ela. Mas o senhor não tá entendendo. Meu Deus, vamos resolver esse problema de uma vez. Padre Argel, cabocla, venham comigo. Vamos aqui pro confessionário. É, prefeita, por favor, a senhora nos dê licença, não? Ah, assim não dá. Vocês têm que se organizar. Ah! Vamos embora. Cabocla, Jupira. Quem é o pai da criança? Não sei, delegado. O senhor sabe, né? No meu trabalho, é um entre-sai de gente o dia inteiro, né? Hum, eu já vi que a senhora não quer colaborar com a lei, né, Cabocla, Jupira? Ah, essas mulheres são fogo, né, Padre Argel? Fica aí pegando o filho, dando mole, que nem uma louca. Depois vem reclamar com a gente. Foda! É mole! É mole! Eu não quero me envolver nos seus métodos, mas se o senhor fizesse uma cariação dos culpados. É... É boa ideia, Padre Argel, é muito boa ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indiciar todos os homens dessa cidade, vou chamar todos os homens. Vou chamar Hideo Cleverson, vou chamar Basto, vou chamar Doutor Lúcio, posso botar o seu nome na lista? Muito bem. Muito bem. A seguir, cenas do próximo capítulo. Muito bem, Cabocla, Jupira, vamos lá. A senhora já sabe como é que tem que fazer, né? A senhora se assenta aqui e o suspeito... Vai e aponta o estrupador, certo? Agora espere só um minutinho. E então, Cabocla, reconheceu o culpado aí? Não sei, o delegado. Assim, de roupa é muito difícil.